Eu apresentei esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora. É muito importante que vocês prestem atenção nessa matéria que eu apresentei há cinco meses. E eu vou apresentar novamente porque eu entendo que é muito importante eu reforçar essa informação. Quando eu falei que eu torço para que a Honda coloque o motor 190 na CG e na brosta, que jogue no lixo esse motor de plástico 160 e que traga o motor 190 para uma CG e para uma bróis 190, para que pare de ser uma brosta, eu disse que ia bater palmas. Muitas pessoas vieram aqui e falaram, não, tio Chico, isso não vai acontecer porque tem uma lei agora, uma lei cabriocrática que o Senado fez para liberar, colocar o IPVA zero para motocicletas de até 170 cilindradas. Ai, meu Deus. O problema, e aí, gente, não é que eu estou tirando onda, que eu sou melhor do que ninguém, mas o problema maior do brasileiro, e infelizmente, é a falta de informação. E o pior de tudo, é a falta de vontade de buscar informação. Para mim é a coisa mais bizarra. Tipo, o cara ele fala com a convicção. Não, não. Agora a gente tem isenção de IPVA de motos de até 170 cilindradas. Porque o Senado aprovou. Ai, meu Deus. Eu fiz um vídeo há cinco meses lá atrás explicando. Não caiam nessa conversa afiada. É conversa de político. É conversa para boi dormir. É papo de inglês. É lei de inglês. E aí, eu tenho que reforçar isso agora, no primeiro dia útil do ano de 2023, para reforçar a mente e para fazer com que, pelo menos, algumas pessoas busquem a informação, façam como o E.T. Bilu disse. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar são fatos, tá? Tá aqui, matéria do Senado Notícias, tá? Senado Notícias. Matéria do dia 6 de julho de 2022. Senado autoriza IPVA zero para motos de até 170 cilindradas. Presta atenção. E aí, tem aqui a matéria. Plenário do Senado aprovou. E aí, deixa eu ver de quem é a matéria. De Tomás Guida Bernardo, tá? Do dia 6 de julho de 2022. O Plenário do Senado aprovou, nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2022, um projeto de resolução o PRS 3 barra 2019, que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, para motocicletas de até 170 cilindradas. De acordo com a proposta, a alíquota zerada não é impositiva, servindo apenas como uma sinalização para os estados e o Distrito Federal. Agora o texto vai para a promulgação. O autor do projeto é o senador Chico Rodrigues, aquele mesmo do dinheiro na cueca, melado de bosta, do União RR. O senador Messias de Jesus foi o relator da matéria, blá, 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 blá. Aí o projeto original contemplava apenas motocicletas de até 150 cilindradas, mas os fabricantes argumentaram que esse limite deveria ser ampliado para abranger corretamente as motocicletas de baixa cilindrada. Durante a análise da matéria na CAI, o senador Messias apresentou, blá, 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 e aí aumentou essa bosta, certo? Então eu só estou mostrando aqui que é o seguinte, aí vem a matéria e tal, eu vou deixar aqui na descrição depois, eu vou fazer um corte e vou deixar na descrição para quem quiser ler na íntegra. Mas está aqui, a sinalização, essa lei, essa resolução, não é lei, é uma resolução que foi aprovada, ela é uma lei, ou o que quer que seja uma resolução, que não é impositiva, ou seja, ela não é obrigatória. Ela é uma lei autorizativa. Ela não impõe nada aos estados, servindo apenas para uma sinalização. Está aqui, galera, pelo amor de Deus. Leiam, busquem informação, não caiam na conversa de político. Esse cara aqui, que eu até bati palma, disse, pô, legal, tal, é o mesmo cara da cueca melada de bosta, de dinheiro, o mesmo que enfiou dinheiro na cueca, tá bom? Então, é uma lei legal? É legal, beleza, é importante, é importante, mas saibam que isso aqui é espuma, é espuma pura, é só para a gente poder pensar que esses caras estão fazendo alguma coisa por nós. É importante ter isso? É, mas não é obrigatório. E aí, eu vou fechar, eu vou colocar um vídeo, e aí eu vou pedir a paciência de vocês, porque eu preciso trazer essa informação. para vocês. Eu preciso trazer essa informação para que vocês entendam, de uma vez por todas, que esses caras, eles estão lá para poder enganar a gente em alguns casos. Não caiam nessa conversa, busquem informação. Isso aqui é a maior fonte de informação que você mesmo pode buscar. Você coloca lá. Se você está duvidando do que eu estou falando, coloca lá. Lei, Senado, isenção de IPVA, motos 170 cilindradas. Bota essas palavras-chave que você vai descobrir. A mesma coisa que eu descobri aqui é simples. Não tem mágica. Então, não caiam nessa conversa. Ah, não vai poder botar. Ah, uma pena que essa HI 175 não vai entrar na isenção de IPVA. Mas que isenção de IPVA? Os estados, eles são independentes. Os governadores, eles definem. Eles decidem quais motos ou veículos ou cilindrada ou baralho que seja terão isenção ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu vou repetir. Pernambuco, motos elétricas têm isenção. Aqui na Bahia, não tem. Lá no Rio Grande do Norte, veículos até 10 anos, a partir de 10 anos, não sei se mudou a lei, tá? Mas a partir de 10 anos, tá isento. Porque cada estado define. Então, por isso que essa lei, ela não é impositiva. Ela é autorizativa. Então, ela só sinaliza. Olha, vocês podem fazer isso. Mas se o governador, ele quiser isentar todas as motos de qualquer cilindrada, ele faz isso. Só que ele vai abrir mão de arrecadação de imposto. Então, não caiam nessa conversa. Não vão nessa onda. Tem muita gente que é ignorante por vontade própria. Não é nem por uma questão de limitação. Ah, a pessoa é ignorante porque não teve acesso. Não, tá aqui, ó, a internet. É só buscar. Então, eu tô dando o caminho pra vocês. Então, não repliquem esse assunto que não vale de nada. Essa lei é uma lei chamada lei espuma. Ela só serve pra trouxa acreditar. Então, eu vou passar de novo o vídeo que eu coloquei há cinco meses atrás. Peço que vocês assistam, por favor. Cinco meses, tá? Notícia interessante. Vou começar com boas notícias. Diferente do tio Chico, ó, ceifador. Vou começar com notícia boa. Olha só. Presta atenção. IPVA zero para motos. Isenção para modelos de até 170 cilindradas. É aprovado pelo Senado brasileiro. Olha! Medida não é obrigatória e decisão de zerar impostos cabe a cada estado. Aí, lascou-se. O plenário do Senado aprovou nesta noite, dia 6 de julho, o projeto que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre propriedade de veículos automotores. O IPVA para motocicletas com motores de até 170 centímetros cúbicos de cilindrada. Vale relembrar que a proposta não é impositiva e sim uma autorização, o que deixa a decisão sobre zerar o imposto para cada estado. De acordo com a agência do Senado, o texto vai agora para promulgação. Em 27 de abril, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, da Casa, aprovou a proposta em caráter preliminar. Vamos lá. O que isso quer dizer? Nada. É. Nada. 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 Porque os estados, eles já têm essa liberdade para poder isentar motos de IPVA. Isso é simplesmente uma medida eleitoreira. É papinho, papo furado. A partir do momento que isso não é impositivo e simplesmente autorizativo, isso não quer dizer nada. Os estados, eles já têm esse poder de isentar um veículo de 150, de 170, um veículo com 5 anos, com 10 anos, um veículo elétrico, um veículo a combustão, uma moto. Sei lá. Os estados já têm essa autonomia, galera. Então, não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. Se for para tirar imposto, eu estou dentro. A imposição para tirar o imposto é nós, fi. Eu não quero imposto. Você quer imposto? Você está afim de pagar imposto? Ainda mais o imposto desse, que o veículo é teu, é sua propriedade, mas para você circular com o veículo você tem que pagar? É isso mesmo? Além disso, e qual benefício você tem em retorno? Insegurança, porque nós motociclistas não temos nenhuma faixa exclusiva dentro das grandes metrópoles e a gente correndo risco todos os dias. Não existe nenhum tipo de campanha educacional, tanto para diminuir os acidentes no trânsito com os motociclistas e contra os motociclistas. Vocês já pensaram nisso? Então, esse IPVA não é revertido para a gente de forma alguma. Então, eu sim, eu sou a favor de uma imposição para tirar o IPVA. Licenciamento, IPVA, tudo isso. E ainda mais de uma faixa de motocicleta que, obviamente, é voltada para o trabalhador, para pessoas que não têm condição e muito voltada para trabalho. Então, você vai tirar o imposto, a carga de imposto, em cima do trabalhador, das pessoas que precisam de um veículo desse mais barato, de menor cilindrada. É, obviamente, que um veículo desse é um veículo de baixo custo e quem compra um veículo desse quer economizar e não tem condição de comprar um veículo de alta cilindrada que não tem proposta dentro do meio urbano. E mesmo numa viagem, tá, mas eu acho justíssimo cobrar o IPVA no veículo de alta cilindrada, mas no veículo de baixa cilindrada, isso deveria ser impositivo para toda a federação. E todos os veículos dessa cilindrada, até essa cilindrada, deveriam ser isentos e acabou, ainda mais no momento de crise que nós estamos passando. Aí você vê uma medida inócua. Gente, não cai nessas conversas. É inócuo, não serve para nada, simplesmente para inflar essas pessoas que propuseram, que de início a gente pensou até que fosse algo interessante, mas quando vem algo autorizativo e não impositivo, não serve para nada. Seguinte, pessoal, eu vou finalizar, para não ficar muito extenso, eu vou finalizar dizendo o seguinte. Eu peguei aqui uma outra matéria da dinheiro.com.br, istoedinheiro.com.br, e eu vou deixar também na descrição, porque eu vou fazer um corte, e eu vou colocar aqui na descrição exatamente os links, tá, o primeiro link do Senado e agora do istoedinheiro.com.br, para quem quiser ler na íntegra. Olha só que engraçado para essa lei, tá. Paraíba garante isenção. Como a resolução só libera os estados a darem a isenção do IPVA para este grupo de motos, até 170 cilindradas, a Paraíba foi o único estado que concedeu a alíquota zero para este grupo em 2023. Estados como São Paulo e Paraná mantiveram a cobrança do tributo. Ou seja, dos 26 estados e o Distrito Federal, somente a Paraíba liberou. E aí? Você vai continuar acreditando nessa conversa fiada? É dose. Então, eu vi muita gente escrevendo groselha, escrevendo bobagem, bobagem que não sabe, simplesmente porque ouviu, porque leu, não interpretou direito, não parou para pesquisar, por pura ignorância e preguiça. Então, eu estou aqui mastigando e mostrando para vocês. É esse o fato. Somente um estado, a Paraíba, isentou o IPVA para motos de até 170 cilindradas. Todos os outros 25 e o Distrito Federal não o fizeram. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.